O domicílio necessário do incapaz é aquele no qual ele reside. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 76, parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, e, sendo da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.